O momento em que nos conhecemos Dizendo a baixo, baby, hey E hoje nós celebramos o nosso casamento E como estou feliz E neste momento, esses meus sentimentos Tendo falar as nossas juras E essa estaria de amor E neste momento, esses meus sentimentos Tendo falar as nossas juras E essa estaria de amor E da matou a mão, baby E da matou a mão, baby E da matou a mão, baby E nós vamos casar E da matou a mão, baby E da matou a mão, baby E nós vamos casar E a distância Não nos separo És o meu sonho És o meu amor E a distância Já que me levarás ao céu E eu vou zinar E a matou a mão E neste momento, que se me ensinaram a tua vida. Mas eu estou a dizer que você está a dizer que eu amo. E da matua mambebe. E da matua mambebe. E da matua mambebe. E nos vamos a sair. E da matua mambebe. 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 Dama tua mão, bebe Dama tua mão, bebe Dama tua mão, bebe Obrigado.